Vim buscando a felicidade que foi tomada Aqui pra conseguir eu caio pro crime eu trabalhar Beijo menor de doce, já com amei tipo doce Pra quem já me preocupou na coroinha em casa Se bem que o funk é uma forma de combustível Que me faz querer vencer, que clareia meu caminho Minha favela é meu lugar, tá comigo desde o início O que basta é sonhar, pra chorar tem mil motivos Gigante, sou guerreiro Distante, próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Do que eu sou herdeiro Gigante, sou guerreiro Distante, próximo ao mesmo jeito No morro é só desejo Fé em Deus, paraíso, polis Chuva de pensar na grande metrópole Só o necessário deixar nós felizes Nossa luta não vai acabar aqui E o sistema dificulta, não custa Fazer cultura e benefício lá pro gay Se eu não for na labuta, se frustrar E a molecada enxerga nós como um espelho Só vim na loja porque já saiu o sol E a nossa vista é mais linda que o Morumbi E na favela se busca vai ser serão Já faz um tempo a paz reside por aqui Vem de semana, estrala no futebol Vários menor tá querendo ser miste E a molecada vende bala no farol Vem buscando a felicidade que foi tomada Aqui pra conseguir eu caio pro filme eu trabalhar Vejo menor de doce, já com amei tipo doce Fraquejando e preocupando a coronha em casa Se bem que o funk é uma forma de combustível Que me faz querer vencer Que clareia meu caminho Minha favela é meu lugar Tá comigo desde o início O que basta é sonhar Pra chorar tem mil motivos Gigante, sou guerreiro Distante, próximo ao mesmo jeito O morro é só desejo Porque eu sou herdeiro Gigante, sou guerreiro Distante, próximo ao mesmo jeito O morro é só desejo Fé em Deus, paraíso, polis Chuva de pensar na grande metrópole Só o necessário deixar nós felizes Nossa luta não vai acabar aqui E o sistema dificulta, não custa Fazer cultura e benefício lá pro gay Se eu não for na lá, pra se frustrar E a molecada enxerga nós como um espelho Sobe na loja porque já saiu o sol E a nossa vista é mais linda que o moro um filho E na favela se mosca vai ser serão Já faz um tempo a paz reside por aqui Fim de semana estrada no futebol Vários menor tá querendo ser miste E a molecada vem de bala no farol